Foi lindo, foi lindo, desfilar pelo terceiro milênio, pela primeira vez, foi incrível, uma chuva gostosa, lavou a nossa alma, mas principalmente passou uma mensagem linda, um tributo à Ardi, de fazer rir, um tributo aos comediantes, aos humoristas, ressaltando, enaltecendo o humor que é tão importante pra nossa vida, né? E eu fiquei muito feliz e lisonjeada de estar desfilando. E em relação à TV, né? Essa parte do humor traz muito em relação à TV, trouxe personagens, né? Que fizeram tanto sucesso. E como é que você vê a TV hoje? Tá faltando personagens divertidos? Como é que você acha? Tem muitos personagens divertidos, eu inclusive tô fazendo, tô de graça no multishow, né? E assim, o que não falta é talento no Brasil, né? O que tem é muito, muito, muito talento. Eu acho que, quanto mais humor, melhor, né? Quanto mais humor salva, o humor tira a gente, né? Daquele pensamento ruim, daquela coisa, né? É tão gostoso eu estar participando de um programa de comédia e eu ouvi várias pessoas falando, nossa, eu dei tanta risada, meu pai tinha depressão e tá assistindo e tá se identificando e tal, então, muito bom. Em relação à tua carreira, você já fez vários tipos de personagens diferentes, né? Inclusive, coisas mais dramáticas, enfim. Como é que você vê esse caminho pro futuro? O que você tá querendo fazer em relação à arte? Olha, eu quero muitos personagens diferentes, muitos desafios. Não só no humor, claro que minha carreira foi por esse lado, né? Ela tem uma veia cômica muito boa, que eu adoro trabalhar e é muito difícil trabalhar o humor, né? Existem várias camadas, é difícil trabalhar realmente. Eu adoro, mas eu quero outros desafios. Vamos ver mais pra frente. Em relação ao carnaval, como é que você vê essa coisa de crescer realmente, ser a rainha de bateria no futuro, fazer outras coisas? Como é que você se vê no teu futuro em relação ao carnaval? Eu amo carnaval, né? Eu respiro carnaval há 20 anos. Eu amo realmente, assim, amo essa festa linda. Fiquei um tempo sem sair, senti muita falta realmente. E assim, o carnaval tá... Eu falo que o vestido do carnaval me picou, então quem sabe aí pra sempre, né? E por que você chegou a ficar um tempo sem sair? O que rolou na tua vida nesse período? Eu tive uma faceíte plantar com uma inflamação no meu tendão e eu tive que ficar recuperando. Eu até hoje tô fazendo fisioterapia, cuidando. Não posso sair do chão por enquanto, mas daqui a pouquinho eu vou estar zerada. Eu tive uma faceíte plantar com uma inflamação no meu tendo.